Três sonhos que não podem ser ignorados, sim, Deus fala através de sonhos. Se você está tendo um desses sonhos, Deus pode estar tentando lhe entregar uma revelação através de sonhos. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento, Deus se comunica com pessoas, entrega revelações através de sonhos. Eu vou falar aqui três, mas são muitos. Primeiro sonho que pode ser uma revelação de Deus para a sua vida. Sonhar com água. Sonho com água está se referindo muitas das vezes a ambientes. Por exemplo, quando você sonha com uma água barrenta, com uma água suja, Deus pode estar lhe dizendo que está te colocando em um ambiente pesado e que você vai ser usado para transformar aquele ambiente. Quando você sonha com uma enxurrada de água, com águas muito fortes, com quedas de água fortes, pode estar se referindo a muitos problemas que vão se apresentar ao mesmo tempo. Sonhar, não sei se já aconteceu com você, sonhar que está sendo perseguida, perseguido, e quando você tenta correr, você se sente paralisado, paralisado. Você não consegue correr no sonho. Esse é um grande alerta de Deus para o grau mais alto de inveja na sua vida. Você sabe que a inveja tem vários graus. E quando você sonha que alguém está lhe perseguindo, e quando a pessoa se aproxima, você tenta correr, mas no sonho você está paralisado, paralisado, é um sinal que você está sendo vítima do grau mais alto de inveja. Antes de eu falar do terceiro sonho, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que vai lhe dar acesso ao meu livro. Esse livro, o livro digital, ele fala sobre sonhos e seus significados. É um livro muito completo, que fala a diferença de um sonho natural para um sonho profético, que fala a interpretação de vários sonhos, que te ensina a interpretar um sonho, te dar algumas dicas de como ter um sonho e como interpretar esse sonho. Quando acabar o vídeo, você vai clicar aqui embaixo na descrição e ver mais. Está o link do livro. Você vai clicar no link e você pode ter acesso a este livro, que vai mudar a sua maneira de interpretar e entender os sonhos. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, e enviar esse vídeo para três pessoas. Se você teve um sonho e você não entendeu ele, escreva aqui nos comentários que eu vou gravar outros vídeos com interpretações de sonhos. Vamos lá, terceiro sonho. Sonhar com o choro de criança, com o nascimento de criança. Isso não significa somente que você vai ter uma criança. Não, esse sonho tem vários significados. E o principal deles, choro de criança, significa o nascimento de uma nova fase, um novo ciclo da sua vida. A vida é feita de vários ciclos. Quando você sonha com criança, criança chorando, criança nascendo, pode ser Deus lhe dizendo que um novo ciclo vai se iniciar na sua vida. Está bom? Não esqueça de clicar aqui embaixo no link. Você pode ter acesso ao meu livro digital, que fala tudo sobre sonhos e significados. Se inscreva no canal se não é inscrito. Envie esse vídeo para alguém. E não esqueça de deixar o like no vídeo. Que Deus te abençoe.